Veja, cantiga que a canção está perdida É a fé em Deus, é a fé da vida Veja outra vez Veja, veja, voce a água viva me detrar na foto Veja, 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 você tem dois pés pra cruzar a morte Veja, veja, nada acabou Não, não, não Não, 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 não Tente outra vez Tente outra vez E não diga que a vitória está perdida Se é de batalhas que se viva a vida, você Pensa na fé Toca muito bem, você tem que ter coragem, você tem que encarar a vida de frente Não quero ficar aí jogando a culpa em cima do outro, não Levanta a cabeça e vai se virar na tua vida Por que os estilos dobram? O que se fez uma guerra lutando sozinho Você sabe que a gente precisa entrar e cantar Por favor, dessa força contida que vive guardada